Você sabe que tem, o pessoal ainda acha que hipnose está relacionada à religião. Eu nunca fui, eu não sou tão ignorante. Mas eu não estou pela minha cabeça. Tem muito? Tem, acha que é coisa de outro mundo. Eu imagino que, não sei se tem alguma relação com a mágica mesmo em si, o lance da hipnose. Então, não tem, não é nada de magia, não tem nada de religião, é uma técnica. A hipnose é uma técnica, inclusive com estudos científicos a respeito, que é uma técnica de hiperfoco. Eu gosto de falar que é uma técnica que você está hiperfocando. O que eu já vi relacionado à hipnose é isso, é tipo você, de auto-hipnose, essas coisas que a gente também, que é para você ter mais foco, sei lá, no trabalho, alguma coisa, no estudo. Para dormir, né? Tem umas técnicas assim, eu vi já. Isso, então, ela é muito útil, né? Ela potencializa os resultados da terapia, a hipnose, né? Não só a gente fala da hipnose cômica aqui no teatro, mas a hipnoterapia, que é uma terapia em que se utiliza a hipnose como uma das técnicas para potencializar os resultados. Então, pessoa que tem depressão, tem ansiedade, muitas vezes tem dificuldade para dormir, fibromialgia, fobia, então a hipnose... Caralho, vocês vão ter trabalho hoje, porque a pessoa que vai ser hipnotizada aqui da equipe tem tudo isso que você está falando. A Tomate vai ser hipnotizada com... Cara, mas vamos ver. Cara, eu vejo ao vivo, porque você olha para a Tomate, você fala que é o tipo de pessoa que jamais vai ser hipnotizada na vida. Se vocês conseguirem hipnotizar a Tomate, eu vou falar, realmente, é... Funciona mesmo. Funciona mesmo. É verdade. Mas é uma coisa que eu acho, eu não sei qual a visão de vocês sobre isso, mas que eu penso que, às vezes, a hipnose é relacionada a esse negócio sobrenatural, é isso. Porque, tipo, os exemplos que a gente via em TV eram sempre focados, obviamente, no entretenimento. Sim. Então, o cara hipnotiza, aí come uma cebola, olha esse cacho de uva, e não sei o que, e lambe o sabão, e... Então, a galera associa muito a uma coisa meio de outro mundo, acho que conta disso também, né? As pessoas acham que elas estão sendo controladas. A gente fala assim, que os hipnolos mais antigos, a forma de mostrar que eles demonstravam hipnose, quando ele vai comer uma cebola, achando que tá comendo uma maçã, enfiar lá uma agulha pra falar que não tem dor. Então, pra quem tá ali, meu, o cara tá controlando a mente do outro. Essa era a ideia. E é o que a gente, no teatro, tira muito isso. Porque tem muita gente que acha que vai perder o controle e não quer se entregar à hipnose. Porque a hipnose... É permissível. Você precisa permitir. Precisa querer... E aceitar, né? E aceitar. E aceitar a sugestão. Então, por que as pessoas, muitas vezes, lá no teatro, dançam, sentem um cheiro ruim, elas se prontificam a... É, porque é o Santo Agostinho, né? Tem um cheiro ruim lá. Viana, assim... É do mais do teatro. Vocês estão usando lá, já? Chama Rodrigo, que fica na mesa do vídeo. Vai ficar puto comigo hoje, se ele tiver... Vai mudar o seu microfone. Mas, na verdade, é uma técnica em que... Eu costumo falar que é uma técnica de hiperfoco em que você consegue mudar a percepção da sua realidade. Então, por que a pessoa, muitas vezes, come uma cebola achando que é maçã? Porque ela sente o gosto de maçã? Sim. Sente o gosto de maçã? Ela vê uma maçã? Talvez sim. Talvez não. Isso depende da pessoa. Mas ela muda aquela percepção daquela realidade. Então, ela muda. Consegue mudar. Por exemplo, a pessoa que bebe água, está bebendo refrigerante, ela consegue sentir, efetivamente, o gosto. Então, isso se chama alucinação gustativa, né? Então, do paladar. Então, a pessoa consegue... Porque, na verdade, tudo isso é criado pelo nosso cérebro. Toda essa realidade é criada pelo nosso cérebro. Entendeu? Então, quando você dá uma sugestão para a pessoa, se o cérebro, se ela passou já por aquilo, se ela conhece aquilo, se ela tem uma... Se ela tem que ter uma referência. Se ela tem uma referência, ela pode, sim, transformar aquilo na realidade dela. Aí, as pessoas perguntam. Lá no teatro, a gente faz uma pessoa falar como alienígena. Mas o cara nunca falou alienígena, mas ele tem uma referência. Se ele assistiu na TV um alienígena falando, ele sabe que... Entendeu? Então, ele tem uma referência. Então, ele sabe como falar. Então... E aí, o cara que traduz também. Ele fala o que quer. Na verdade, eles estão falando o que quer. Eles estão criando o diálogo deles lá. A gente nem sabe o que é, mas eles conversam entre eles lá. O alienígena e o tradutor. Eu não sei o que o tratamento. Talvez não seja...